É uma situação muito delicada quando a mãe ganha alta após uns dias de internação do pós-parto e o bebê precisa ficar hospitalizado, ainda precisa de alguns cuidados. Agora eu vou dar algumas dicas para a mãe estimular e continuar a produção de leite nesse período. Você que ainda não está inscrito no canal, te inscreve e ative as notificações para ficar sempre por dentro dos assuntos aqui publicados. Em alguns momentos, a mãe tem alta hospitalar após o parto do bebê e o bebê precisa continuar internado porque precisa de alguns cuidados. Pode ser por baixo peso, pode ser por prematuridade ou até por alguma doença que a mãe e o bebê tenham desenvolvido. Mas nesse período, é importante que a mãe continue estimulando a produção de leite. A aglamentação, quando a mãe já está junto com o bebê, gera muitas dúvidas e dificuldades. Imaginem um bebê separado dessa mãe. Muitos hospitais possuem banco de leite, ou posto de coleta, ou lactário, ou sala de coleta. Eles possuem um ambiente adequado para que a mãe faça essa extração do leite ou o estímulo das mamas. Portanto, procure a unidade de saúde que seu filho está internado e descubra qual o local adequado para receber essas informações. Caso o hospital que seu bebê esteja não tenha um local para isso, você também pode fazer o estímulo das mamas em casa. É importante que além de visitar o seu bebê lá na UTI neonatal, além de acompanhar a internação do bebê, você também faça esse estímulo do seio. Você retire o leite do seu seio. É importante para o bebê, porque ele vai receber o seu leite. E é importante para você, que não vai ficar com o seu peito endurecido, que não vai ter o desconforto de ficar com a mama cheia e também vai manter a produção de leite. Para que quando o bebê possa mamar no peito, no momento que ele sugar, saia algumas gotas e ele sinta o sabor do leite e tenha cada vez mais interesse em sugar esse seio. Então, vamos às dicas práticas de como você deve proceder para manter a produção de leite. Se for em casa, o ideal é que se estimule de 6 a 8 vezes durante o dia. Estimule as mamas. Esse estímulo pode ser feito por uma bomba ordenhadeira de leite elétrica, por alguma bomba semi-automática ou por alguma esgotadeira manual. E também pode ser feito somente com a mão, que é a melhor técnica. A extração de leite com a mão e o estímulo funciona tão bem quanto com qualquer uma máquina que tenha no mercado. Então, a mãe deve escolher um ambiente tranquilo, um ambiente calmo na sua casa. Se tem algum animal de estimação, deve deixar esse animalzinho separado no momento que a mãe for fazer a coleta e o estímulo do seio para não correr risco de contaminar esse leite. E a mãe deve lavar as mãos, prender bem os cabelos, proteger o rosto. Pode ser com o uso de uma máscara ou de algum lenço que proteja o rosto para não cair nenhuma gotícula de saliva dentro desse leite. Fazendo isso, a mãe deve tirar com a mão as primeiras gotinhas do seio. Esse procedimento é muito importante para diminuir o índice de contaminação desse leite. Então, extraia com a sua própria mão umas gotinhas de leite e depois comece a fazer a coleta e o estímulo. Esse leite que você coletou pode ser guardado e armazenado para que seu bebê receba depois. Mas isso é importante conferir com a instituição que o seu bebê está internado para ver como eles procedem no caso do leite que a mãe esgota em casa. Vamos organizar mais ou menos durante o dia. A mãe acorda, faz um estímulo do seio. Depois do almoço faz outro ou antes do almoço se a mãe acordou cedo. Depois do almoço a mãe pode fazer um novo estímulo. No meio da tarde novamente, no finzinho do dia de novo e antes de dormir de novo. Só aí nós contamos umas 5, 6 vezes que a mãe vai realizar esse estímulo das mãos. Durante a madrugada, a mãe não precisa colocar um relógio para despertar para ela acordar e fazer esse estímulo. Mas se a mãe acordou com o peito muito durecido, está incomodada com o desconforto do peito cheio. Ou se a mãe não conseguiu dormir porque está preocupada com o bebezinho que está internado, também pode ser feito o estímulo então na madrugada. Mas é importante que a mãe tente descansar. Manter uma boa noite de sono, manter um descanso, também é importante para ter a produção de leite. Se a mãe tem possibilidade de ir até o hospital que o bebê está internado e realizar esse estímulo lá, ela deve combinar com o pessoal da equipe de saúde os melhores horários e as melhores condutas para realizar esse estímulo dentro do hospital. Mas à noite, quando ela for para casa descansar, ela também pode e deve fazer o estímulo das mamas nesses horários que ela está em casa. Caso o bebezinho mame no seio enquanto ele está internado, é interessante que nos intervalos da mamada, a mãe vá até a sala de coleta, extraia o leite e deixe para o seu bebê receber à noite, no momento que ela não vai estar junto ao bebê. E caso a mãe não esteja impossibilitada, não esteja acompanhando o bebezinho no hospital, é interessante que ela faça o estímulo em casa. Durante o estímulo do seio, é importante alguns cuidados. O mais importante é a higiene, mas também o cuidado da saúde mental dessa mãe. A mãe, vendo uma foto do seu bebê, assistindo um vídeo que ela fez desse bebê, escutando alguma música que relembre o bebezinho dela, essas atitudes, essas condutas têm um papel fundamental na produção de leite. Porque a produção de leite não é só sugar o seio que o leite sai. Tem toda a questão de vínculo da mãe com esse bebê, tem toda a questão hormonal e emocional, que essa mãe se lembra desse bebezinho, libera alguns hormônios com esse afeto, com esse vínculo que ela cria com o bebê. E isso tudo faz com que o leite flua e saia do seio. Então, enquanto você vai esgotar o seio, é importante pegar uma foto, um vídeo, uma música e se lembrar do seu bebezinho. Isso faz toda a diferença. Outro cuidado que a mãe pode ter é não se preocupar com a quantidade do leite esgotado. Pode ser só algumas gotas. Não se preocupe, não foque no volume. O importante é que você faça o estímulo para que seu peito não seque, para que não pare de sair o leite. No momento que o bebê for mamar no peito, vai ter uma produção de leite maior. O nosso corpo é muito sábio. É uma máquina perfeita. É claro que o estímulo sendo feito com a mão ou com alguma máquina, com alguma esgotadeira, é eficiente e ajuda na produção de leite. Mas o nosso corpo sabe que não é o bebê sugando. Eles não têm como a mãe ter um vínculo por uma máquina. Diferente de quando a mãe pega o bebezinho, olha para o seu nenenzinho, ali o amor todo acontece, o carinho todo acontece. E com uma máquina, é muito difícil desenvolver esse tipo de sentimento. Mesmo usando essas ferramentas, essas técnicas de olhar uma foto, olhar um vídeo, lembrar do bebê, pode ser um pouco difícil para a mãe esgotar ainda o peito e tirar uma quantidade, um volume muito grande. Mas o importante é manter a produção de leite. No momento que o bebê sugar o seio, o leite materno vai ser produzido em maior quantidade, aumentando conforme o número de mamadas do bebê, conforme o tempo que o bebê mama no peito, e vai retomando e estabilizando a produção de leite. Então, mãe, não se preocupe com a quantidade. O importante é fazer o estímulo e não deixar o seio, o leite produzido, diminuir cada vez mais, a ponto de não ter mais produção de leite. Tomando esses cuidados, fazendo essas técnicas, eu garanto que a produção de leite vai ser mantida e você vai poder amamentar o seu bebê no futuro. Então, mãe, não deixe de estimular as mamas. É importante para você e é importante para o seu bebê.